Eu tava jogando com os gringos loucos aqui, mano. Mano, e o COD que baixou? 35 milhões de pessoas, mano, já baixaram. Tô fazendo meme do game, velho. Tô fazendo meme do bagulho, postando tudo. Mano, e o tanto de cara que já comprou passe, velho? Eu comprei passe. Gente, concentra, concentra, concentra. Vamos concentrar, vamos concentrar, vai. Essa partida é só pra eu chegar pro A3, mano, pelo amor de Deus. Vai gerar pro B, vai gerar pro B. Peraí, tô pegando A, tô pegando A, tô pegando A. Eu tô inocento, cara. Vou abrir vantagem pra vocês aqui. Boa. Não, nem passa aqui, velho. Tem um avançado com a senha, o Kimi. Ah, nem peguei, não. Tenta pegar B, tenta pegar B. Aí, pô, voltei, hein. Esqueci. Pega, pega. Pega, é... Que? Boa. Posso, gente? Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Ai, ai. Tô pegando A, gente, pegando A, galera. Pô. Vem, 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 vem. Tá ali, VB, tá ali, VB. Vamos, B, vamos, B, vamos, B. Pega, 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 pega. Boa, boa, boa pra caralho, mano. Boa, boa, boa. Pega A, boa. Pegar, vou pegar. Pegar, vou pegar. Tão tudo na T. Tão tudo na T. Nossa, o cara na minha frente aqui fudeu. Ai, 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 ai. Ah, não deu pra garra. Peguei, peguei. Só eu, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, corre. Gente, A, gente, A, pega, pega A C. Vamos no sinal, vamos no sinal. Vamos no sinal, vamos no sinal, vamos no sinal. Vamos no sinal, vamos no sinal, vamos no sinal, vamos no sinal. Relaxa, 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 ganhamos, ganhamos. Rende mais, bora, bora, bora! Pro 3, pro 3, porra! Vamos, vamos, carai! Vai! Eu tô fineco também, tô fineco do fineco, mano. Bora ver, bora ver. Cuidado que tem mim. Boa, Vox, carai. Matei no céu, matei... Não, ficou vira, hein? Boa, só, mano. Boa, coça, 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 cuidado, cuidado, sinal. Tem mais dois aí, mano, meio que do lado da B, do lado da E, da B. Foi nesse momento que ele sabia que ele se f***u. Estouro, 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 estouro! Morreu de novo, velho, tá f***u. Vai nascer ele. Fala no C, sozinho, mano. Já peguei C. Boa. Você tá indo? Ah, não, o cara me pegou ali em cima. Ai, me encerrou, não é, neguinho? Quer ver, eu não olhei o palco, meu? Já foi, já foi, já foi. Brinde aqui, mano. Ô, essa arma aqui é... É, tá indica, tá indica que tá nerfada, velho. Essa arma aqui vai ter que ser nerfada, mano. Arrubou, pô. Saiu aqui, nerf tomará. Olá, olá! Pra trás, viado! Pra trás! Eu mudei mesmo com o dele, pô. O meu tá rodando filé, não sei o que tá acontecendo com o dele, não. Pô, Tom, ele vai ter um do saber agora. Ah, mano, o cara me rasgou de use, mano. Bom, não, não passa pela lateral, não, de use, Iago. E daí tu não mata ninguém, mano. Só pelo meizão deslizando. Ah, mano, eu fui dar uma horaria, ó. Tudo na lateral, direita, direita. Que? O cara teleportou pra dentro, velho. Ah, mano, que isso, cara? Iago, eu tô no topo, Iago. Eu tô no topo. Peguei, peguei, peguei. Relaxa. Ai, 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 fui tentar pegar na faca, não deu. Dá pra rushar nos caras e pegar na faca ou é muito difícil? A faca, quando tava nas betas, tava mó fácil, não tava a facada. Agora tá outro. Alguém quer o índice, o cara tá tomando. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara, eu vou trocar de arma. Nossa, esse aqui eu fui. Ah, mano, esse aqui também eu tô triste. Mas ele saiu, rapaz. Não, 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 não. Eu tô mal pra caralho. Tudo na direita, tudo na direitinho, ó. Ah, mano, eu não consigo. Por que o cara não morre, véi? Eu não tenho medo disso, mano. Não é possível, mano. Eu tupo o cara de barro e o cara não morre, véi. Nossa, eu fui um bicho, eu fui um bicho incrível, mano. Foi mal, mano. Eu dei mal, gente. Porra, que merda. Esse aqui foi trecho. Hoje vai estar com 35 milhões de dolores, velho. Pra porra, mano. O jogo vai mudar pra história. Vamo lá, gente. Domination, bora, bora. Meu, consente, consente, consente. Vai geral no B, pode deixar que eu pego... Pode deixar que eu pego o C, vai geral lá no B. Não, vai todo mundo no B, pode deixar que eu pego o C aqui sozinho. Só pra dominar. Pega as anelinhas na perna, pega as anelinhas na perna, pega as anelinhas na perna. Pega as anelinhas na perna. Vou lá, vou lá, vou lá. Nem sei onde que faz, mas aqui. Nossa, eu achei louco aqui, mano. Tô de mais rápido. Ai, 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 ai. F***, primeiro. O cara na minha frente vem vindo. Caramba. Cara maluco, velho. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Lucão, Lucão, vem, Lucão. Não pega mais rápido. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cuidado, cuidado. Ai, bomba, bomba, bomba. Ai, meu f***, mano. Doga essa mina, velho. Tá, gente, defende, mano. Não dá cara, vamos, vamos, passeados. Já tô, mano. Não, eu tô indo por trás da... Eu tô com o caralho. Tinha dexcado ali, expliquei pra... Não. Vinha, 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 vinha. Vou ativar o Ivo. Tô indo, tô indo. Gente, vamos pegar a C, mano. Por isso que eu tô protegendo, velho. Tô tentando pegar o C lá, velho. Tô tentando pegar o C lá, velho. Eu tô aqui, velho. Eu vou aí no C, eu vou aí no C. Tô na A, tô na A, gente. Tem alguém comigo, tem alguém comigo. Ah, os caras tão vindo. Não dá pra ficar aqui, não, velho. Os caras todos vindo aqui, mano. Do meu lado. Deita aí. Vem, vem, vem. Mano, tem um cara na B aí, mano. Só marcando. Bora, 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 bora. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa. Pega, pega. Bora. Ó, B, B. Tem um cara que não tinha aqui. Tem que cuidar, gente. Tem que cuidar da B. Agora eu ajudo me na B. Tem que estar indo pra B. Mano, eu tô na B, velho. Mas tem um cara aqui, velho. Eu segui uns peguem dessa aí, mano. Tô pegando sozinhos essa B, velho. Calma, mano. Tô limpando os caras aqui, senão vocês vão perder tudo na B, velho. Não, mano. Vou pegar de lado. Vou fazer o... Vou jogar o I. Vou pegar? Eles vão pegar. Eles vão pegar, calma. Boa, 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 boa. Tô segurando. Tô segurando na B, porque é quanto, mano? Eu quero aqui. Vem, eu não sei lá, velho. Vem, vem, calma. Tá, mano. Tá, roxou em cima aí na B, mano. Na B de cima, velho. B de cima, velho. Calma, tô tranquilo, tô tranquilo. Tô bem, tô bem. Peguei já, já peguei. Calmou, calmou. Aê, bem! Bem demais. Nossa senhora. E aí, mano? Respect, meu parço. Essa daí não hora que vão. Já vou lançar o Wave pra nós, hein? Ó, vou lançar o Wave pra vocês verem onde todos os caras. Rússia a B e eu pego o A aqui. Pode Rússia a B. Bora, 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 bora. Tô B, tô B, tô B, tô B. Vou calma pra base, né? Bora B, só B, só B. Vai. Bora, tô de... Tô de... Minigun. É, tô com um... É uma chica. Ah, não sei. Dá uma chica. Quero aqui do meu lado, quero aqui do meu lado. Olha aqui, a minha esquerda. Alguém que eu tô... Rússia a B, já morreu. Ah, eu tô com um A. Matei, peguei A, peguei A, peguei A. Vou pegar, vou pegar B, vou pegar B. Vai, boa, 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 monstro. Tô pro dentro, tem cara ali no B, tem cara ali no B. Peguei, peguei, peguei A. Fudeu, fudeu com mais cara ali. Tem de foguinho na B, foguinho na B. Matei o foguinho. Peguei. Me liga, vou marcar essas costas. Nossa, eu perrei, me perrei. A, peguei eu tô marcando aqui. Nossa, eu peguei a kill? Eu peguei essa kill? Não, não peguei, caramba. Ó, tamo na A, gente A, gente A. Olha, 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 corre lá. Tô correndo, tô correndo, mas os caras vão pegar, mano. Não, peguei, peguei, peguei antes dele pegar bem demais. Deus, mano, que... Ai, ferrei, tem outro cara na A. Puta, agora fudeu, galera. Tô sozinho na C. Nossa, aí nós vamos perder pra caralho, velho. É, nós vamos na segunda A, B, mano. Mano, tô geral na B, velho. Tô geral na B. Ah, mentira, que eu durar no modelo, velho. Eu do A tá muito meado, mata o A. Tem de dar puta, mano. Caramba, velho, vamos na B, bora, bora, bora. Tô sozinho, tô sozinho, vem, 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 vem. Tô aqui, eu vou te levar. Ai, mano, pelo amor de Deus, os caras vão virar, velho. Tô pegando o C, tô pegando o C, tô pegando o C. Vê, vê, vê. Consegui, vai, consegui. Ai, buguei, buguei. Eu consegui pegar C? Ah, agora vamos lá ou... Ai, ai, na minha frente, mano. Pegou C. Boa, bem demais, graças a Deus. Gente, segura, gente, segura. Eu não vou sair da C, eu não vou sair da C. Alguém fica na B da miúda, mano. Alguém fica na B da miúda, alguém fica na B da miúda. Vou fazer aquilo. Ó, ó, os caras na B, mano. Os caras na B, velho. Os caras na B. GG, GG, acabamos, acabou. Ah, moleque. Bem demais. Terminamos com chave de ouro, cara. Caralho, que partida, velho. Terminamos com chave de ouro, mano. Que partida, velho. Valeu todo mundo aí. Valeu, mano. Puta merda. Pessoal, jogamos demais. Valeu todo mundo que assistiu, valeu. Valeu, falou e fui. Vem encerrar aqui, mano. Valeu. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra tudo isso. Vale.